a sociedade e o Estado. Em todos os momentos, tanto no Estatuto, na nossa Constituição, está a família, a sociedade e o Estado. Tem o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida. O próximo. Tá, ministérios que integram, o Ministério da Previdência, Cultura, Educação e Esporte. Na política está o Ministério da Justiça. Só o que diz respeito à política nacional do idoso com a criação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que antes era do Ministério da Justiça, hoje é vinculada à Presidência da República. Então, o que diz respeito à política do idoso está na Secretaria Especial dos Direitos Humanos. E Ministério do Planejamento, à época, a Secretaria de Habitação estava vinculada ao Ministério do Planejamento. Hoje, está no Ministério das Cidades. Do ponto de vista formal, todos devem desenvolver ações destinadas à população idosa. Com o Estatuto do Idoso, o que aconteceu? Parece que esqueceram a política. Eu, inclusive, estou lendo uma monografia de uma pessoa que vai defender na próxima semana, na USP São Paulo, sobre as políticas públicas para a pessoa idosa. Então, o que ela fala da política nacional do idoso, só a política, e do Estatuto do Idoso vai a monografia todinha, praticamente. Então, esqueceu da política. Inclusive, na nossa Constituição, o que é assegurado? O artigo 203, 204, os benefícios, programas, projetos. Isso não foi relatado. E, realmente, é só o Estatuto do Idoso que se ouve falar. Então, temos que resgatar, voltar a essa discussão, também, no que diz respeito. A Política Nacional de Saúde do Idoso, em 1999, foi aprovada a Política Nacional de Saúde do Idoso. Só que ela foi revista, então, saiu uma nova portaria de 2006, que institui as diretrizes para atenção à saúde do idoso no âmbito do SUS. O próximo. Os princípios, que é a promoção do envelhecimento ativo e saudável, integração, formação continuada, estímulos a ações intersetoriais. Só que a questão da educação continuada. Eles estão fazendo a capacitação muito direcionada com a saúde, como o MDS fez, só para as ILPIs. Inclusive, fez o edital, mas não aconteceu, as coisas não aconteceram. E isso tem que caminhar junto à assistência com o desenvolvimento, com a saúde. Você vê, um idoso, ele vai ser, está no hospital, ele fica, geralmente, uma semana, 15 dias. E o custo, altíssimo. Se a saúde repassasse em torno de 700, 800 reais, não digo nem o que chega a mil reais, repassasse para as instituições de longa permanência que têm idosos acamados, que são casos de saúde, não casos de assistência, e a assistência contribuiria com uma parte mais o BPC. daria um atendimento muito melhor. Seria muito melhor. Não sei. Pede para ele marcar para outro dia. Porque antes, as instituições... Beijo, né? ...eram mais vistas as instituições de longa permanência... Não sei. ...com um espaço de caridade. Beijo, né? ...a pessoa não tinha para onde ir. Coitada, é pobre, vamos colocar. Só que mudou. Esse paradigma mudou. Então, hoje, a instituição, ela tem que ter um atendimento interdisciplinar. O idoso não vai para lá só por cama e comida, né? E sim para estimular a sua autonomia, a sua integração. Então, isso tudo, né? Nós temos que caminhar, temos que avançar, né? Então, principais diretrizes da política, né? Já coloquei o próximo, por favor. Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, que ela foi aprovada em 2003. Janeiro de 2004, começaram, né? A ser efetivados os benefícios. Foi uma grande conquista no que diz respeito ao BPC, que a idade exigida era 67, passou para 65, né? Os transportes interestaduais, as vagas também que foram garantidas. O próximo, por favor. A questão do fornecimento de medicamentos gratuitos, eu só pontuei aqui alguma parte do estatuto. Só que isso não está garantido. E nós sabemos, órtese e prótese, a prioridade não é para o idoso. A prioridade é para aquela pessoa que está no mercado de trabalho, a prioridade é para a criança, mas para o idoso não. Então, é vedada a discriminação nos planos de saúde. Então, nós sabemos também que os planos de saúde é um valor exorbitante. E se as organizações, as federações, se organizassem no âmbito dos estados, dos municípios, como eu coloquei, fazendo essas campanhas, poderiam perfeitamente proporcionar esses serviços à população idosa. Na Argentina, é uma das coisas que eu observei também. A previdência deles, ela dá só, não é só a aposentadoria, mas também os serviços. No Japão, até a Anamélia Camarano, vocês conhecem, a Anamélia fez o pós-doutorado lá e dizendo, eu não lembro bem se a partir de 50 ou de 40 anos, o idoso já começa a descontar um percentual para o seu envelhecimento, para os serviços, quando ele estiver mais velho, se necessitar, já está assegurado. Aqui, a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer, que é mediante desconto de 50%. Isso tudo foi um grande ganho, mas também uma grande luta para se efetivar. O próximo, por favor. A questão do transporte dos 50%, próximo. Que isso também foi uma luta junto à NTT, essas discussões, às empresas de ônibus, porque não queriam realmente ceder. E alguns estados ainda têm problemas seríssimos em relação à concessão das passagens. Serviços especiais de prevenção, atendimento às vítimas de negligência, maus-trato, exploração e abuso. Na política nacional do idoso, não tem nenhum mecanismo para punirmos as pessoas que maltratassem as pessoas idosas. Então, no estatuto, já foi um grande avanço que hoje nós temos mecanismos para punir as pessoas que maltratam. E você vê, a partir do estatuto, foi criada a Associação dos Membros do Ministério Público de Defesa do Idoso, Pessoas com Deficiências, várias especializadas em alguns estados, e também promotorias especializadas, que aqui no Paraná também vocês têm. Então, isso foi um grande avanço. Então, as promotorias, elas estão agindo. No município de Natal, inclusive, a promotoria agora recentemente assinou um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta. Então, o município vai ter que repassar a todas as instituições de longa permanência um per capita mensal acima de 200 reais. É 200 e poucos reais. Então, quer dizer, já é uma ajuda. E a promotoria, eles estão o tempo todo ali acompanhando. Inclusive, antes, a pessoa que maltratava o idoso, eles colocavam para pagar com cesta básica. Só que eles viram que isso não é educativo. Então, eles mudaram agora. Então, as pessoas que maltrataram os idosos vão ter que trabalhar dentro das instituições de longa permanência. Então, as pessoas que maltrataram as instituições de longa permanência